Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, para que ele cresça cada vez mais. Essa cantiga é do carro de boi do meu amigo Valtinho lá de Unaí. Valtinho, o carro está cantando bonito, hein Valtinho? Está cantando bom, está cantando bonito. Está cantando bonito. Está cantando bonito. É desse jeito aí que os carreiros gostam dessa toalha, eles chamam Baixão. Ah, essa cantiga é como que chama? É Baixão. Baixão, Baixão. Vamos seguindo aqui em frente, né, para a gente conversar com o Valtinho. Valtinho, tem quantos anos você participa dessa festa do carro de boi, Valtinho? Tem quatro anos que eu participo dessa festa do carro de boi. Então é uma festa que me deixa muito feliz, muito satisfeito. Arranjei muita amizade, muito boa amizade aqui, pessoal muito hospitaleiro. Me recordou há muitos anos de vida que a gente tinha para trás, que estava isolado, que não aproveitava do carro de boi, que tinha acabado, né. E isso aqui faz recordar muito a tradição, faz os mais velhos chorar de emoção e os mais novos ficarem lembrando a tradição, né. Você fica arrepiado quando fala nessa festa do carro de boi? Eu estou vendo que você está arrepiado, Valtinho. Arrepiado de emoção e sai lá água no olho, sabe. Se conversar muito, acaba chorando, não tem jeito, sabe. Coisa boa demais, né. Valtinho, e essa amizade com o povo de Vazante? É muito importante, é uma amizade maravilhosa. É um pessoal que não tem nem como considerar amigo, virou foi família, sabe. É, virou foi família. Família é uma família de consideração mesmo. É um pessoal que trata a gente melhor do que a gente imaginava. Até nunca vi um pessoal criado no anterior para ser tão humilde, tão educado igual o pessoal da Vazante, sabe. Valtinho, demora passar um ano? Demora passar, a gente fica aflito que passa logo para a gente retornar, que é uma vez no ano só, né. Precisava de ser ao menos duas vezes no ano, né. Você traz um filho caçula para aprender também a carregar e saber como que vocês sofreram alguns anos atrás, né, Valtinho? Isso, eu trago o filho caçula, os outros anos eu trago os outros filhos. Esse ano é porque eu não tenho como trazer, mas todo ano eu trago eles tudo. Falta uma filha que não veio, eu quero trazer ela o ano que vem. Se Deus quiser, já trouxe a minha esposa. Então é o sonho deles, é a festa do Vazante, sabe. Valtinho, me conta uma história aí, diz você que essa boiada sua que é muito bonita, é uma boiada elogiada por todos os carreiros, os bois muito parecidos, né, uma boiada aparelhada, e você me falou que aconteceu uma tragédia com essa boiada. É, tragédia. No dia 19 de dezembro, ele passou um ladrão lá e me roubou sete bois desses. Aí roubou e ficou com esse sonho para lá de Paracatu e eu consegui arrecardar eles de novo na quinta-feira seguinte. Eles iam para o Matadona sexta-feira, na quinta de noite eu achei, graças a Deus. Achou? Como que é que você achou? Por que que... Eu achei que eu passei na barreira com eles para vir para cá todo ano, a policial eu conhece, né. E os ladrão que não sabia, passou lá e eles parou eles e os bois. E a hora que eu passei procurando, eles deu a notícia, deu a notícia certinho e eu achei, sabe. Então graças a Deus e graças a festa do Vazante que eu retornei, porque se eles nunca estivessem vindo aqui, o policial não ia dar notícia. Ah, então na verdade só foi e encontrou essa boiada porque já haviam participado dessa festa de bois e a polícia conhecia esses bois. Eu não conhecia esses bois, só recardei porque era conhecido a polícia da barreira, senão eu não recardava. Foi um susto e uma emoção quando você encontrou. Foi um susto e uma emoção e um prazer, não sei nem como agradecer a Deus, sabe. Valtinho, agora vamos gravar aqui você conduzindo essa boiada, falando o nome dos bois, para que os ouvintes estão em casa agora, saber como que é com o carreiro. Pode chamar, filho. Tá pronto, sembrante, sincero, soldoso, soldoso, segredo. Aqui é o seguinte, sembrante, a guia é simpática e sincera. Simpática e sincera. É, a outra junta é sembrante e sorvete. A outra é soldoso e sossego. O sossego chama sossego porque foi o último que eu dei conta de arrumar, então sossegou, sabe. E a outra junta chama segredo e cercado. A outra chama central e suberbo. Suberbo, porque ele é do chifre maior, sabe, então ficou suberbo. E o cabeçal chama sereno e cigano. Aê, tá vendo? Quantos balais de mim que tá levando aí, Valtinho? 40 balais. Um abraço, vai com o outro. Obrigado, com Deus também. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, né, para que ele cresça cada vez mais. Um abraço, vai com o outro.